Aqui pessoal, eu vou pisar aqui em cima para mostrar para vocês, acho que dá para filmar assim, não dá, vou segurar com o joelho, aqui pessoal, vamos ver se consigo, estou pondo pouca pressão, o compressor não liguei ainda, estou pondo, olha aqui, vamos combatar agora, pela válvula que gira da panela de pressão, aí o que acontece, acontece isso pessoal, deixa eu tirar aqui, é que antes eu não tinha esse sistema aqui, eu ficava com medo de explodir tudo, soltei aqui, mas ainda tem pressão dentro da panela, vou abrir aqui, aí a tampa vai cair para dentro, essas bolinhas de ar aqui, está quase cheia mesmo, quase não tem mais bolinha, está vendo, é a corrente da minha XLX350, que está aqui dentro do óleo, a ideia é essa aqui, eu coloco pressão, o ar força, o óleo entrar no pino da corrente, passando pelo trou ringue, aí eu tiro a pressão, aí o ar que está lá dentro, comprimido, dentro do pino da corrente, sai uma bolinha ali pessoal, sai uma bolinha lá no fundo, vamos ver se vai ter mais alguma, aí o que acontece, o ar sai, e depois eu pego e coloco mais óleo, mais pressão, depois eu tiro de novo, olha, sai uma bolinha ali ó, essa bolinha que está saindo, é bolinha que, de ar no pino da corrente, do ringue, então fazendo isso diversas vezes, eu estou usando óleo não muito grosso, é o 2050, e vamos ver se eu pego mais uma bolinha saindo, opa, tem mais bolinha saindo, vocês estão vendo, deixa eu focalizar, não sei se dá para ver mais alguma bolinha, eu já fiz isso aqui uma vez, mostrei para vocês, é só tirar um sarro né, mas tem gente que entendeu o negócio aqui, a minha ideia era por 140 psi, que é a pressão máxima do meu compressor, só que eu teria que fazer uma panela de pressão especial, que aguentasse 140 psi, ou seja, um tubo de extintor de incêndio, o amigo me deu esse extintor, agora eu tenho que fazer um jeito de colocar a corrente aqui, acho que dá até para colocar a corrente, aqui tá, isso aqui é aquela de CO2, é de alta pressão, eu acho que eu consigo, vou fazer isso, vou limpar lá dentro, vou jogar a corrente por aqui, fecho, é isso aí, eu vou fazer e depois eu mostro para vocês. aqui pessoal, consegui fazer o meu negócio aqui que aguenta a pressão adoidado, vou colocar a corrente aqui assim, ó, coloca a corrente dentro do óleo aqui ó, nesse tambor aqui, de extintor de incêndio de CO2, que é poderoso, usar a grossura da parede pessoal, maravilha de parede, ó, coloca a corrente aqui, aí eu pego o rosqueio, aqui eu coloquei um oringue e um bico de encher pneu, tirei a válvula só para fazer um teste, está beleza, na hora de encher eu aperto aqui, e encho de ar, depois eu solto o ar, encho de novo, solto o ar, encho de novo, até encher todos os pinos da corrente com óleo, sai 20W50, o sl da Ipiranga, que é resto de tambor, resto de óleo trocado, e vamos nessa aqui, pessoal, vamos ver se eu consigo aqui ó, apertar aqui atrás ó, e vou tentar aqui injetar combustível, é combustível, injetar aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir filmar, é, deixa eu ver se eu consigo filmar, hein, e aí pessoal, com essa baguncinha aqui ó, eu consigo botar pressão no óleo, com 80 PSI quase, tá vendo aqui no caso 70 PSI, eu estou injetando ar comprimido e forçando o óleo a entrar dentro do pino da corrente coringe, então é isso, aqui dentro eu coloquei óleo 20W50 até aqui, aí eu coloquei um bico aqui para encher a câmera, um bico de câmera de ar, não estou conseguindo, deixa eu ver, um bico de câmera de ar, não estou conseguindo, deixa eu ver, e aí está saindo o ar, ou não está, ou está. Deixa eu ver, Obrigado.